O presidente Michel Temer chegou ao Hospital Municipal de Aparecida acompanhado pelo governador José Eliton. Ao lado do prefeito Gustavo Mendanha e de comitiva, ele conheceu as instalações do maior hospital do Centro-Oeste. Michel Temer falou sobre os últimos investimentos para o estado de Goiás. Também está destinando mais 55 milhões de reais para Aparecida. E é claro, meu caro Iriz Zezende, como o Aparecida é muito próximo de Goiânia, como nós falamos muito de Aparecida, é claro que lá o prefeito Iriz, que já teve a função de governador, senador, ministro, prefeito, deve ficar preocupado. E ele diz, será que para Goiânia não vem nada? Hoje eu digo, Iriz vem, já veio 110 milhões e amanhã você vai receber mais 115 milhões para Goiânia. O Hospital Municipal de Aparecida tem 230 leitos, 30 deles de UTIs, 20 de emergência e 180 em apartamentos. O novo hospital conta com os primeiros leitos de internação para crianças da cidade, o que deve ajudar a evitar o deslocamento de pacientes para a capital ou outras regiões do estado. A expectativa é promover 1.200 atendimentos de urgência e emergência, mais de 900 internações, 11 mil atendimentos ambulatoriais e 25 mil exames por mês. Vão ser oferecidas cirurgias geral, pediátrica, ortopédica, cardíaca e urológica. Está previsto a implantação de cirurgia cardíaca no hospital com hemodinâmica e ao final da implantação dele até o transplante. O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia vai ser gerido pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar. O hospital vai gerar 1.200 empregos diretos. 100 milhões de reais foram investidos na construção do hospital. 80 milhões por parte do governo federal, 20 milhões por parte do governo municipal, além de 40 milhões para a compra de equipamentos. O atendimento à população começa nesta quinta-feira e vai ser feito gradativamente, até chegar à capacidade máxima ao longo dos próximos oito meses. Em janeiro nós vamos abrir a estabilização, os 20 leis de UTI adulto e mais 60 leis de clínica médica. A Prefeitura de Aparecida já estuda a parceria com outros municípios. Ele é regional, são 55 cidades que poderão estar pactuando conosco, uma abrangência de 1 milhão e 200 pessoas que poderão ser atendidas pelo Hospital Municipal.